Música 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 Meu Deus, eu sou você na glória central De sua boca de novo, vontade Música 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 Beijo no seu rosto, olha assim não Beijo no seu rosto, na louvagem Pensa no chão, os olhos no recado Pensa no chão, me achou no chão Pensa no chão, me achou no chão Pensa no chão, eu não quero me alone Pensa no chão Sensação 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 Sensação